Eu vou falar com o Délio Rocha, Délio lá de Brasília, vai trazer para nós um pouco do que foi o ano dos parlamentares piauienses em 2018. O balanço com o Délio Rocha de volta direto de Brasília. Délio. Joel, olha, eu queria falar mais sobre a rotatividade que foi considerável, né, na bancada piauiense aqui no Congresso Nacional, houve uma rotatividade grande, teve parlamentar que se afastou do cargo para ter mais tempo para a campanha eleitoral, teve parlamentar que renunciou aí ao cargo no finalzinho do mandato, e isso teve mudanças que foram motivadas por uma necessidade de adequação à legislação eleitoral, isso sem falar, né, na própria eleição que acabou aí projetando mudanças para o futuro. É o que a gente vê agora na reportagem. As mudanças mais significativas na bancada do Piauí no Congresso Nacional começaram em abril, quando os suplentes de deputado federal Silas Freire, do Podemos, e Maia Filho, do Progressistas, que estavam no exercício do cargo, deixaram o parlamento por conta do calendário eleitoral que forçou o retorno dos titulares dos cargos, os deputados Fábio Abreu, do PR, e Rejane Dias, do PT. Duas mudanças já esperadas. Mas o decorrer do ano reservou alguns acontecimentos inesperados. Em agosto, quando a campanha eleitoral já estava nas ruas, o cenário político piauiense foi surpreendido por uma decisão do deputado Rodrigo Martins, do PSB, que anunciou a retirada da candidatura à reeleição para deputado federal, alegando questões pessoais. E as eleições de outubro ditaram as mudanças para a próxima legislatura. E dois dos principais nomes da política piauiense não conseguiram se releger para a Câmara. No caso, Heráclito Fortes, do DEM, e Pais Landim, do PTB. Levando em conta a desistência de Rodrigo Martins e mais a saída de Marcelo Castro, que fez uma campanha vitoriosa ao Senado, a renovação da bancada piauiense da Câmara foi de 40%. O grupo de novos deputados federais eleitos reúne Flávio Nogueira, do PDT, Margarete Coelho, do Progressistas, Marcos Aurélio Sampaio, do MDB, e doutora Marina, do PTC. Já no Senado, das duas vagas em disputa, uma ficou com Ciro Nogueira, que garantiu a reeleição, e a outra vaga, que pertenceu a Regina Souza nos últimos quatro anos, foi conquistada por Marcelo Castro. Mas a bancada piauiense no Senado já teve uma renovação temporária ao longo de 2018. Em julho, o senador Elmano Ferra anunciou seu afastamento do cargo para se dedicar à campanha ao governo do Estado, período em que sua vaga foi ocupada pelo suplente José Amaury, que ficou no Senado por 121 dias. Surpresa, surpresa não, mas não foi uma coisa recente. O senador me procurou, disse que queria cuidar mais de sua pré-campanha, e que eu assumisse o Senado. Como sou suplente, naturalmente, estou aqui como senador. Já em meados de dezembro, foi a vez de o suplente José Santana assumir uma cadeira no Senado, desta vez no lugar de Regina Souza, que renunciou ao mandato parlamentar para cuidar de sua posse como vice-governadora. E Santana fica no cargo até o final de janeiro, quando encerra o seu mandato. Não mediremos esforço nesse período, ainda que parte dele em recesso, mas estaremos aqui, em janeiro, também no início de um governo, onde buscaremos, através das instituições, contribuir com a representatividade do Piauí, levando algum benefício para o nosso povo. Joelson, a próxima legislatura começa no dia 1º de fevereiro, e a gente vai ter aqui muitas caras novas na bancada federal piauiense, seja entre os titulares dos cargos ou suplentes que venham a assumir, a exercer o mandato no distanciamento do titular. Joelson. Muito obrigado, Délio, pelas informações direto de Brasília. Essa movimentação, como foi movimentado, como se mexeu as cadeiras da bancada federal nesse último ano de 2018, inclusive o Senado. O Senado, o Senado há muito tempo. Eu lembro que na legislatura em que eram senadores Heráclito, Fortes, Freitas Neto nos primeiros quatro anos e o próprio Monsanta, não houve mudança. Não houve mudança em dez anos. João Vicente assumiu em 2006. Ficou até o final do mandato também, sem nenhuma mudança. Nesse agora, o Ciro Nogueira ficou até o final, renovou agora, né? Mas já o mandato do, hoje, o governador Wellington Dias, envolveu os dois suplentes. Envolveu os dois suplentes. Envolveu os dois suplentes. É o Mano Ferrer, que está terminando o seu primeiro, seus primeiros quatro anos, chega a metade do mandato, já envolveu o primeiro suplente, Zé Mauri. Então, a gente percebe que foi muito movimentada a representação piauiense, a bancada piauiense, no Senado Federal. Já na Câmara, também seguiu a mesma lógica, né? Sempre dois deputados sendo convocados. Às vezes, o suplente que vai assumir volta de novo, por causa de Merlongo Solano. Vouveu praticamente três parlamentares, 30% da bancada federal aqui, de alguma forma envolvida em mudanças lá em Brasília. É verdade. E, ao longo da legislatura, muitas mudanças, secretários que deixavam a secretaria para ir votar depois, né? É, foi o período do impeachment. Apresentar as emendas também, o orçamento. Apresentar as emendas. Ia para lá e tal. E, no caso da votação do impeachment, todos foram em peso para votar em favor de Dilma Rousseff, que não foi suficiente para salvá-lo. Agora, Elevaldo, você falou em João Vicente Claudino agora há pouco. O João Vicente Claudino, ex-senador João Vicente Claudino, está assumindo aí um papel de protagonista dentro do PTB, mais uma vez? Pois é. Tudo indica, João Elson. Ele estabeleceu, inclusive, um prazo. Mas, o março, se não foi março, não cabe, não teria mais nem sentido. Porque teria um ano para haver prazos e tudo mais e para preparar o partido com foco nas eleições municipais de 2020, que é no próximo ano já. Então, pode demorar muito tempo assim para reconstruir o partido. O PTB está na lona, ele está ali nas cordas. Reduziu bastante a sua força, perdeu muita robustez política. E a expectativa de João Vicente Claudino, que está aí afivelando as malas para uma temporada de três semanas nos Estados Unidos. viagem, se não me engano, amanhã, fica três semanas fora do país. Mas a disposição é de, em março, retornar à presidência estadual do PTB, que é organizado ainda, para você ter uma ideia, em forma de comissão provisória. É mesmo? Em comissão provisória. Um partido histórico, né? E não tem autonomia de nada, quer dizer, vai se reestruturar em diretórios, como forma de determinar a legislação em vigor. Tem que ser diretório estadual, diretórios municipais, ter uma estruturação partidária, isso dá muito trabalho. E o foco é a eleição municipal de 2020, em Teresina e também no interior do Estado. Eu cheguei a falar com ele também sobre... E como fica, senador, então, a relação do senhor, que é de oposição, claramente de oposição, não votou em Wellington Dias, é de oposição e o seu partido está no governo. Não tem nenhum problema. A opção dos deputados Nerinho e Genaína Marques são opções que devem ser respeitadas. Fizeram os acordos, vão cumprir os acordos, naturalmente. Vão ficar lá no governo, não tem problema. O foco da direção do partido vai ser exatamente a sua reestruturação na capital e no interior do Estado. Então, para voltar a ser grande, como foi o partido que tinha o maior número de prefeitos no Estado do Piauí. Quando ele foi presidente. Quando ele foi presidente.